Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos ter uma conversa primeiro antes de eu começar o vídeo e analisar, falar de furacão e tudo mais? Eu quero pedir desculpa por essa segunda-feira, só explicando, só contextualizando. Minha mãe, ela tem problema respiratório, né? Minha mãe tem uma situação pulmonar meio complicada, enfim, crises de asma. E ela já vinha numa situação ruim. Assim, tudo estourou no domingo, aí na segunda, pô, fiquei dando suporte, madrugada no hospital. Um cenário difícil, cara. Pô, eu vou ver sua mãe ali puxando o ar e o ar não vem. Então, assim, não foi realmente um dia que eu não consegui estar aqui dedicado ao canal, ainda mais depois de uma vitória. Tudo que eu mais queria era estar aqui analisando o Atlético, mas acho que nessa terça-feira a situação já está mais estabilizada. a tendência é que a gente leve tudo de maneira mais normal aqui no canal, com muito conteúdo, com muito Atlético. Então, assim, agradeço a compreensão, agradeço a todo mundo que desejou melhores para a dona Jaqueline, mas acho que a partir de agora a tendência é realmente estabilizar. Beleza? Então, o primeiro recado dado, o segundo recado, sempre lembrando vocês que a KTOA é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e o terceiro recado é Nova Avarar. Foi a frase que Ramon Dias disse quando era treinador do Vasco da Gama na temporada passada, e o Vasco estava naquela situação, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai cair, e o Ramon chegou numa coletiva e botou ali toda a sua palavra de exposição, garantindo Nova Avarar, Nova Avarar, Nova Avarar. E, assim, é muito difícil chegar aqui e garantir o Atlético vai ser rebaixado ou o Atlético não vai ser rebaixado. Eu acho que a partir do momento que a gente ganha do Galo, é natural que exista uma sobrevida, é natural que exista uma reconquista de confiança na permanência na primeira divisão. Mas a fala que eu tive contra o Cruzeiro, eu repito, não pode ser uma transe de uma noite só. A gente precisa, ganhando o Atlético Uniense é talvez a maior obrigação dessa reta final de temporada, e a gente aí tem que entender qual é a real e qual é a verdadeira demanda que a tabela vai ter com o Atlético. Se o Atlético vai precisar fazer mais pontos, se o Atlético vai precisar fazer menos pontos, eu ainda acho que da maneira que a tabela está montada para os jogos finais com muitos confrontos diretos, 43 pontos é, sim, o suficiente para qualquer time ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem muito time aí com tabela mais difícil que o Atlético. Inclusive existe um, tipo um, uma conta, uma matemática que fazem e apontam que o Atlético só tem uma tabela mais, é, só o Corinthians tem uma tabela mais fácil que o Atlético. Não sei se vocês sabem disso, sim. É baseado na média de pontos adversários que a gente vai enfrentar e tal, mas o Atlético ele tem uma tabela pontuável. O Atlético tem uma tabela que os 43 pontos não parecem possíveis. Ganhando do Atlético-Guanense a gente bate 40, aí só vão faltar 3 pontos. Então acho que a vitória contra o Galo botam, assim, as coisas no devido lugar. Que era mais ou menos o que a gente estava esperando contra o Atlético-Guanense. Ganhava do Atlético-Guanense, é, do Vitória. Ganhava do Vitória ali, aí naturalmente ganharia do Atlético-Guanense. Com a vitória contra o Vitória contra o Atlético-Guanense chegaria 40. Mas a partir do momento que a gente perde pro Vitória, a gente precisava tirar esses pontos de outro lugar e a gente consegue tirar do confronto contra o Galo. Então, não tá difícil ficar. Não tá difícil ficar. Mas o Atlético, em muitos momentos da temporada, dá pra dizer que ele fez o mais difícil. Fazer o fácil pro Atlético em 2024 não foi o que esse clube se acostumou a fazer. O que esses jogadores se acostumaram a fazer. Então, é muito ruim você chegar numa reta final de temporada com a falta de credibilidade que o time do Atlético tem hoje perante a torcida. A realidade é essa. Mesmo depois de uma vitória, a torcida do Atlético não confia no time. A torcida do Atlético não confia no Atlético. Talvez se você perguntar hoje pro torcedor do Atlético, pô, você confia mais no Atlético ou na torcida? Tenho certeza que vai falar que as arquibancadas da Arena da Baixada são o elemento mais confiável que o Atlético tem hoje como instituição. E fizeram uma festa absurda. Todos que foram pro confronto contra o Atlético Uniense. Contra o Atlético Mineiro. Cara, os jogos nessa reta final estão me confundindo. Mas festa é bizarra. Bizarra. No início do jogo, no final do jogo. Questão dos recordes, né? Muito legal ver que a torcida do Atlético vem batendo recordes em sequência. Assim, meio pedra cantada, né? Quando todo mundo sabia que a partir do momento que o Atlético oferecesse pro seu torcedor por boas condições pro torcedor estar ali, as arquibancadas da Arena da Baixada, elas estariam naturalmente cheias. E o torcedor, ele compra o barulho nessa reta final de temporada pra tentar tirar o Atlético dessa situação, né? Não é sobre o elenco, não é sobre a diretoria, não é sobre a comissão técnica, é sobre a camisa. Eu acho que é uma demonstração de amor e de... Cara, a gente vai estar junto. Vocês podem fazer merda, mas a gente vai estar junto. Mas a gente também vai cobrar muito grande, assim, muito grande, muito grande. E falando agora sobre essa reviravolta que a gente teve nessa briga contra o rebaixamento, nessa sobrevida que a gente teve na briga contra o rebaixamento, eu acho que não é só a questão de, ah, ganhou um jogo, sabe? Eu acho que quando é, ah, só ganhou um jogo, pô, eu não gosto. Óbvio que eu gosto de ganhar, mas eu gosto quando a vitória, ela vem com heranças. Quando a vitória vem com sustentação. Quando a vitória vem com algo pra levar em sequência. E a impressão que eu tenho é que esse jogo contra o Galo é um jogo que traz uma herança muito positiva. Ah, Thiago, mas que herança é essa? É uma herança defensiva. Foi um jogo que o Atlético basicamente não sofreu. Foi um jogo que, pô, pra mim, foi a melhor atuação individual de basicamente todos os defensores e aí sim, com certeza, a melhor atuação coletiva que a gente teve do setor na temporada. Então, acaba sendo um cenário que eu sinto que a gente poderia ter há mais tempo. Mas eu entendo também que pela mudança constante de treinadores, era natural que demorasse um tempinho pra gente conseguir fazer com que a nossa defesa fosse confiável o suficiente. Mas, por exemplo, se a gente falar do jogo contra o Galo, é uma defesa renovada, né? É uma defesa que, pô, na teoria o Kaique era titular. Na teoria, o Godoy não era titular. Na teoria, até o Léo Link seria pra ser titular. Aí você tem o Mikael assumindo já há mais tempo. Mas o Godoy e o Beleze aparecendo num momento importante da temporada também. O Beleze que, pra mim, cara, eu não vou falar nem que é uma grande surpresa. Porque, graças a Deus, os vídeos aqui do canal, eles estão registrados e eles facilitam muito quando eu falo que eu avisei. Mas o Beleze, ele já vinha bem no Campeonato Paranaense. As boas atuações do Beleze no Campeonato Paranaense deviam ser justificativas suficientes pro Atlético querer apostar de forma mais contundente no Beleze. E o Atlético, ele aposta no Lucas Beleze com um ano de atraso. Beleza. Mas eu acho que, a partir de agora, eu sinto nossa zaga um pouquinho mais distante da falha. Eu acho que o Kaique aproximava a nossa zaga muito da falha. Não que o Beleze seja um fenômeno. Pode se provar, tá? Se ele mantiver o nível que teve contra o Galo, vai ser incrível. Mas, por enquanto, é um fenômeno. Mas, é meio o Léo Link e Mikael, assim. Afasta a gente da falha. O Godoy também assumindo uma posição muito boa ali, sabe? De um lateral. Se você for parar pra pensar, o Léo Godoy foi contratado por ser um lateral de um apoio muito forte, né? E eu acho que esses jogos que o Godoy vem fazendo, reconquistando a confiança, reconquistando a credibilidade, são muito mais jogos onde ele mostra uma consistência defensiva muito legal. Então, pra um atlético que assumiu o bloco baixo. Eu não assumi um bloco baixo, mas tentando pressionar alto, tentando, porra, sair lá de trás. É um bloco baixo, bloco baixo. E, assim, esses caras dando boas respostas, nossa defesa ganhou uma nova cara. E aquilo, melhor ataque é a defesa, a melhor defesa é o ataque. Meio discussão o ovo e a galinha. Mas, assim, o atlético não deixou de produzir. O atlético não deixou de ter volume ofensivo contra o Galo. Assim, 2, 3, 4 a 0 não seria um exagero pelas chances criadas, principalmente pelo Coelho. Não foi só o gol, né? Botou o Nicão em condição de finalizar, botou o Pablo em condição de finalizar, botou o Christian em condição de finalizar. Então, assim, pra mim fica muito claro que pra esse jogo, a gente vai precisar e vai precisar muito dos nossos pontos. Por exemplo, o Edio, o Julimar. São, assim, válvulas de escape importantíssimas. Pro atlético conseguir ter um bloco baixo e não se sentir sufocado. Porque se você tem um bloco baixo e você não tem essa alternativa de saída, vai ficar muito difícil. E, assim, Julimar e Coelho, a gente deve fazer até um vídeo sobre eles. É muito interessante que se complementam, né? Um Coelho muito mais o cara da assistência. O Coelho um cara muito mais de deixar o companheiro na cara do gol, apesar do golaço que ele fez. Disparar do gol mais decisivo do Coelho com a camisa do Atlético. E o Julimar, cara, aí muito mais agressivo, muito mais contundente, muito mais... Porra, forte nesse cenário de ir pra cima e tentar a finalização. Então, essa dupla tá me agradando. Ainda tem Pablo, Nicão, que são jogadores que conseguem segurar a bola, mas aí são mais fixos, né? São menos móveis. Eu fico curioso pra saber como o Canob vai voltar pra esse time. Fico curioso. Pra mim, não tem lugar num cenário que a gente tem Julimar e Coelho, não. Mas isso é assunto pra depois, beleza, rapaziada? Começando o dia, daqui a pouco tem live, depois tem vídeo, depois tem vídeo, depois tem vídeo. Tamo junto, saia nóis.